Bom dia gente, tudo bem com vocês? O programa Giro da Gastronomia já está no ar E eu quero saber o seguinte, já agradeceu a Deus por estar vivo? Olha que dia que o senhor nos dá, né? Um dia lindo, é claro que hoje... Você sabe que o dia amanheceu hoje ensolarado, porém, fechou agora há pouco, hein? Bom, o programa hoje está super especial e eu estou num lugar mais especial ainda Que é a comunidade de Heliópolis Dá um giro aqui, o diretor, ao nosso redor A comunidade está ao redor aqui, né meninos? Comunidade Heliópolis está ao redor aqui, ó Ali, viu diretor? E eu venho conhecer uma ONG que chama-se Mover Elipa Essa ONG é uma ONG extremamente especial e diferente Que ela está fazendo realizações na vida da comunidade Ajudando as pessoas, dando cursos E isso é um trabalho muito bacana que a gente tem que apoiar Quem vai me receber hoje é o presidente da ONG, o Renato E também o chefe de cozinha e professor, John É nosso amigo, já é parceiro do giro A gente já fez algumas matérias com ele E eu estou muito feliz e vim conhecer o trabalho do John Porque ele está dando curso de gastronomia aqui na ONG Primeiro lugar, eu achei super interessante Porque, mostra aí diretor Olha, são containers, né? A gente tem visto muito na internet, no Instagram Casas em containers, né? Empresas em containers E agora essa ONG montada aqui com esse container Lindo, diferente Quem vai me receber, agora eu quero apresentar para vocês É o Renato Como vai, Renato? Olá, bom dia Tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-los aqui Ah, que lindo Eu que agradeço pela oportunidade O Renato é o presidente aqui da Mover Elipa Em primeiro lugar, parabéns por esse trabalho maravilhoso Que a gente já vai conversar sobre isso, né? Muito obrigado É um trabalho lindo mesmo Que está sendo feito aqui na nossa comunidade E ele agora sendo visto aqui por todos os telespectadores que estão nos assistindo Eu fico muito feliz, muito satisfeito Que bom Eu quero chamar meu amigo Vem cá, chefe, fica aqui Chefe do John, dá um beijo aqui Nosso amigo, nosso parceiro, né, John? Já Faz tempo que a gente já se conhece, né? Já, já tem alguns anos, né? Já tem alguns anos Já tem alguns anos que a gente já se conhece Já fiz algumas matérias em alguns locais que a gente trabalhou E eu estou feliz que você não muda nada, né? Por que que homem não envelhece? Só mulher que envelhece, né? Não é? Homem, vocês não envelhecem, gente? Que coisa Fico feliz de te ver Eu também fico muito feliz, né? Trabalho lindo Lindo A gente já fez algumas matérias em alguns locais Que já me levaram com orgulho muito grande Mas nada se compara a este lugar É mesmo? Tem transformado a região da Heliópolis Tem transformado a vida das pessoas, sabe? A Movera Lipa tem feito um trabalho, assim É incrível, incrível Assim, que não A gente não consegue entender o poder que a Movera Lipa Está transformando na minha vida e na vida das pessoas Antes da gente entrar E a gente bater um papo legal Eu quero que vocês me falem Que lugar é este aqui, Renato? Faz parte da Movera Lipa? É uma quadra? Sim, sim Hoje nós estamos tomando conta deste espaço aqui É um espaço que já foi muito degradado É mesmo? É, aqui já foi uma Cracolândia É, esse lugar aqui Já foi uma Cracolândia As pessoas não vinham frequentar porque tinham medo Porque era assalto, eram usuários de droga o dia inteiro usando E aí a nossa vinda para cá foi transformando o local Você não precisa agredir ninguém Apenas o fato de você ocupar e trazer o bem As paredes foram totalmente revitalizadas Fizemos algumas artes nas paredes Tem o professor de capoeira que todas as noites ele vem dar capoeira para a criançada A gente tem a galera do futebol Ali no fundo construímos recentemente uma quadra de areia Onde o pessoal do beat soccer vem frequentar, vem jogar O pessoal vem treinar também todas as noites Aqui o período ele é mais da tarde para a noite No período da manhã é mais de domingo que é lotado E aí os moradores da comunidade eles vêm, eles se inscrevem nesses cursos Aguardam porque com certeza deve ter fila, né? Sim E aí vocês vão colocando depois Sim, sim, a nossa escola hoje nós temos uma fila de aproximadamente 500 pessoas na fila de espera E essa fila só vai crescendo porque quem sai, o nosso curso ele é de 45 dias Porém quem sai não quer sair, não quer ir embora Eles querem continuar, eles querem voltar Porque teve uma transformação de vida para eles Teve uma melhora, pessoas que estavam com quadro de depressivo Viu uma melhora, viu uma perspectiva de vida Há quanto tempo? Como é que você implantou o curso? Quais são os tópicos das disciplinas? Quanto tempo é o curso? Fala um pouquinho Então, eu cheguei, na verdade eu fui indicado por um amigo, né? Eu fui indicado por um amigo que também é parceiro deles Eu, a princípio, eu cheguei procurando como trabalho voluntário, né? Porque a gente já gosta disso há algum tempo, de trabalho voluntário E aí surgiu a oportunidade de ser contratado pelo projeto Só deixando claro assim que o projeto, que a gastronomia, ela já existia Já existia Eu só dei a minha cara para a minha aula, né? Dei a minha cara para o curso E a gente implantou algumas disciplinas, algumas modalidades de trabalho Sempre focando muito na técnica gastronômica Para que eles pudessem entender todos os processos de preparo Todos os processos de cocção Porque assim, o ingrediente que ele tiver na mão Conhecendo a técnica, conhecendo o preparo Ele consegue desenvolver um bom produto, né? Então assim, a gente acabou dando uma cara Trazendo uma comida colorida, uma comida com alegria Mostrando para eles que dá para fazer uma comida boa com o que tem em casa Buscando o máximo de reaproveitamento dentro da cozinha Então assim, a gente busca sempre Trazer o curso para dentro da realidade Criar página, criar Facebook, Instagram Trabalhar com tráfego pago Então tudo isso também é ensinado Nas intercalações entre aula prática e aula teórica Em nutrição e segurança alimentar também Então tudo isso é abrangido dentro do curso de gastronomia Vem cá, a fila está grande para o curso? A fila está grande Temos aproximadamente 500 pessoas na fila de espera E só respondendo aquela pergunta que você me fez De como surgiu a ideia da escola de gastronomia A ideia foi o seguinte Se você procurar qualquer entidade em qualquer periferia de São Paulo Você vai se deparar que as entidades Elas são voltadas muito para o social Com a distribuição de alimentos Ou elas são voltadas para construir uma creche Um CCA Elas são voltadas para a parte educacional Nós pensamos na gastronomia por quê? Porque a gastronomia é uma coisa que a pessoa que mora na favela Ela tem pouco acesso Nós temos grandes chefes de cozinha aqui dentro Que eles não têm o acesso à área da gastronômica E o curso é muito caro O curso eles não têm condições de pagar Até algumas pessoas que pagaram alguns cursos E vieram aqui e falaram que As escolas que eles frequentaram Não têm a estrutura que nós temos aqui hoje para oferecer E aí a gente resolveu trazer algo diferente Para transformar de fato a vida das pessoas Eu ouvi isso hoje aqui Porque hoje nós fizemos os preparos Sem alguns ex-alunos e alunos Inclusive o Renato estava falando Que eles não querem ir embora A hora que eu convoquei Eu tive que dar um break Porque senão não ia caber de alunos dentro da cozinha Então assim, a cozinha está cheia E o que acontece? É muito bom ver essa reciprocidade de afeto Sabe, eles querem Maravilhoso Eles querem sempre estar perto Sempre estar conosco Sempre estar junto Nos apoiando Nos ajudando E o mais importante de tudo É a gente saber que essa corrente do bem Ela está crescendo cada vez mais Está crescendo E me diz uma coisa Toda a parte de alimentação Que vocês produzem aí na aula O que é feito com os alimentos? Os alimentos são consumidos pelos alunos A gente tem uma parte que a gente consome O que é produzido Uma parte que eles podem levar para casa Porque além de consumir O que eles podem levar Tem alguma ajuda também de cesta básica Para alguns alunos que não têm condição financeira Que a gente sabe que a dificuldade financeira Aqui dentro da comunidade é muito grande E o que sobra no final de tudo O que sobrou O excedente de produção A gente faz marmita e distribui Então assim, não sobra Não desperdiça nada É zero desperdício aqui Renato, e como é que faz o seguinte? Por exemplo, distribuiu para os alunos Eles levaram para casa Mas sobrou ainda Como é que você distribui? A gente prepara E sai aqui por debaixo dos viadutos Da região mesmo Encontrando os moradores em situações de rua E vão me entregando Só que os moradores também Que estão passando por necessidade Vem buscar Vem buscar Vem que sobra Já sabem, já sabem Olha que bacana E eles vêm e aí Formam até uma fila aqui Vem cá, o nosso público Quer ajudar o Mover Elipa Ele pode ajudar? Ou financeiramente Ou de alguma outra forma? Claro, claro Toda ajuda é bem-vinda Como eu falei ontem Para uma pessoa Que eu estava conversando Às vezes até uma palavra amiga Já é uma ajuda Para essas pessoas Que estão precisando É só entrar em contato Nas nossas redes sociais Mover Elipa Lá tem Ajuda financeira Se puderem Tem lá as nossas contas bancárias As nossas redes sociais Que as pessoas podem Estar nos ajudando Certo Tem algum telefone Que você queira passar? Tem Pode ser 9-3255-8414 11 DDD11 DDD11 9-3255-8414 Renato, nós chegamos aqui na entrada Chefe John e Renato Sim Que graça que é aqui Isso tudo vocês que colocaram Deixaram bonitinho E esses containers Que ideia maravilhosa Os containers Ele foi uma grata surpresa Porque nós tínhamos pensado Em todo o projeto arquitetônico Em alvenaria Porém quando nós fomos Na prefeitura Para pedir a licença Eles falaram Que eu não posso construir Em praça pública Você está numa praça Olha isso E aí foi onde Conversando com o pessoal Da sua prefeitura local Chegamos a uma ideia De então não constrói Traz pronto Traga o container E aí Ficou melhor do que a construção Ficou melhor do que a construção Mais em conta Mais prático Mais em conta Rápido Sim E vem cá Lá em cima O que que é Renato? Lá em cima nós fizemos um deck Onde nós recebe as pessoas Antes do curso E também Quando é servida a alimentação As pessoas podem sentar lá E se alimentar lá Se alimentar Aqui é a sala de aula Vamos conhecer rapidamente A sala de aula Vamos aqui Então aqui é a sala de aula A capacidade para quantos alunos aqui? Essa sala de aula Ela comporta até 50 alunos 50 alunos Ali é o nosso professor De marketing digital Ah professor Tudo bem? Hoje ele está de soldado Hoje ele está de soldado Está parecendo um exército Lá né? É E aí hoje nós pedimos Para ele vir aqui Acompanhar também a matéria E ele veio de prontidão Acompanhar E Vem aqui professor Dá uma palavra com a gente Ah vem cá E você vê que a sala Tem ar-condicionado Sim Tem a televisão ali Tem o computador Vem cá professor Muito prazer Prazer é meu O seu nome é meu Fábio Fábio professor de Marketing digital Marketing digital Olha muito importante hoje né Professor Nossa hoje a gente está usando Marketing digital Muito Tudo é marketing digital né Então elas saem daqui Saberam fazer pelo menos o básico Para pedir pedir para o filho Para o neto Fazerem para elas Bacana Você está há quanto tempo Aqui no movimento Aqui eu estou há pouco tempo Estou há três meses Com ele Três meses É eu entrei como um aluno Aí a pessoa responsável Do marketing foi para outro lugar Você Conversamos E eu acabei ficando Olha aí que bonito Parabéns pelo seu trabalho Que Deus te abençoe Obrigado Continue assim ajudando Trabalhando em prol do próximo Que o nosso Deus abençoe Essa é a nossa ideia Ajudar o próximo Parabéns tá Então vamos lá Agora eu quero Aqui Ô John vem cá Aqui nessa sala de aula Você dá a parte teórica Da gastronomia Na verdade A parte teórica A parte teórica do curso A parte teórica do curso Ela é aplicada aqui Isso Agora a parte prática Dentro da cozinha Isso Dentro da própria cozinha A gente já fala Da parte teórica De receita De preparo E aí depois a gente começa Na execução Das receitas Ô Renato O que que tem de diferente Aqui que você falou O que que é que você falou Que aparece aí um O que tá acontecendo Na aula O que que é Nós temos uma torre Que é a caixa d'água É um container de pé E nessa torre Nós instalamos um telão Pra mostrar os preparos Que são feitos aqui e lá Aqui a gente tem a ideia De fazer um tanque Pra cultivo de tilápia E uma horta Ao redor desse tanque Que essa água Vai enrigar a horta E voltar pro tanque Olha isso É a coponia O nome dessa E vamos fazer Essa técnica Vamos fazer Quando for inaugurar Me chama Sim Que eu vou vir cobrir Agora pode contar com a gente Que legal Olha lá os alunos Olha lá o diretor Que bacana Renato que bacana Na República Federativa do Brasil Inauguração da Cozinha Escola De Heliópolis Luiz Inácio Lula da Silva Tarcísio de Freitas Elton Dias Ricardo Nunes José Renato Mendes Varjão Prazer Professor aqui do que? Aqui eu dou aula de plano De negócios e MEI É mesmo? Quanto tempo aqui você está? Desde quando inaugurou A primeira turma A gente inaugurou Já comecei a dar aula E quais são os tópicos Da sua aula? O interessante aqui É o seguinte A pessoa quando ela vem Fazer a gastronomia O interesse dela talvez É ser uma chefe De cozinha Num restaurante grande Ou ser empreendedora Então no empreendedorismo É onde eu entro Mostrando pra ela Como fazer O plano de negócios O custo de São Paulo Parabéns Deus te abençoe Viu? Parabéns mesmo Bom a gente vai conhecer A cozinha agora? Então vamos lá? Vamos lá Vamos lá Aqui né? Ah que bacana Oi gente! Ah! Tudo bem? Tudo bem? Bom dia! Bom dia! Ai que alunos e alunas lindas Palmas pra vocês hein? Parabéns! Olha que lindas! Né? Vem aqui Deixa eu posso ficar aqui? Eu não vou entrar muito aqui Que eu tô com o cabelo preso Que aí tem que prender E colocar a toca né? Tão aprendendo isso Não estão? Sim A higiene e manipulação É super importante né? E aí o que vocês estão fazendo? Falam pra mim Merengue suíço Olha! Merengue suíço O que mais? Frango assado com farofa Frango assado com farofa O que mais? Frango assado com farofa Maracujá? Calda? Olha aí! Calda de maracujá Ratatouille Vocês estão demais hein? E aí? Vocês estão gostando do curso? Com o professor Joe? Sim! Gostam aqui da ONG Mover elipa? Sim! É bacana né gente? Precisa combinar com o professor Joe? Pra ele dar um curso futuramente de confeitaria pra vocês Panificação hein Joe? Confeitaria, panificação Tem bastante curso né Joe? Pra dar pra esses pessoal né? Na verdade a gastronomia é muito grande né? Muito grande A gente coloca algumas coisas aqui Mas a gente tá sempre mandando Mandando conteúdo extra curricular pra eles Pra eles estarem sempre antenados Nas tendências gastronômicas Em novos molhos, novas técnicas né? E aqui a gente tem espaço pra isso mesmo Colocar outras modalidades de aprendizado Dentro da área da gastronomia Ó vem cá Aqui todo mundo lava a louça né? Sim ou não? Que esse negócio de ser chefe de cozinha E cozinheiro sem querer lavar a louça Não existe Né? Tem que lavar a louça Porque tem chefe de cozinha lá fora Que fala Ah eu não lavo louça Tem que lavar filho ó Porque a cozinha começa na louça Tem uma moça lavando lá? Ó É sua esposa? É esposa Tudo bem aí esposa? Ah ó Outra coisa que eu quero falar pra vocês O nosso programa aqui Giro da Gastronomia Ele está há 13 anos no ar O que a gente faz aqui? A gente roda nos restaurantes de São Paulo Mostrando o chefe de cozinha preparando pratos Mostrando a equipe do salão A equipe da cozinha Então a gente já gravou em mais de 500 restaurantes Então assim São muitos anos e muitas matérias Que a gente fez Mas tem algo que eu verifico Eu olho nos restaurantes que eu vou E que eu fico assim horrorizada A cor das panelas O que vocês não tem aqui Olha O que vocês tem a panela brilhando Tá vendo? Muitos restaurantes que eu vou A panela está imunda Por fora Então a gente que trabalha na cozinha A gente tem que ter esse cuidado Não é só aprender a cozinhar Temperar, cortar Tem que manter todos os seus utensílios Limpos, higienizados e bonitos Essa área é maravilhosa Então se vocês tiverem esse amor E vamos seguir em frente Porque a gastronomia ela é muito vasta Né, Joe? Ela é muito vasta Tem muita coisa pra vocês aprenderem Mas o caminho é esse Mas o caminho é esse Se de repente você não tiver Muito cuidado com a higiene e manipulação Entra uma bactéria Pode alguém comer, fazer mal É algo muito sério Né, Joe? É isso Então assim A gente foca muito aqui na segurança alimentar Tábua sempre higienizada A bancada é sempre higienizada Então assim A gente se preocupa com isso Inclusive eles têm aula com a nutricionista Antes de entrar na cozinha Eles passam por essa parte de segurança alimentar Antes de entrar pra cozinha Primeiro é segurança alimentar Depois é aula prática Olha isso Parabéns, viu? Eu trouxe um presente De um patrocinador do programa Que é a Avental e Companhia Que é um avental de cozinha lindo Mas eu só trouxe um Porque foi dado um Mas eu quero que você faça Alguma coisa aqui Pra ver quem é que vai ganhar Essa é a Teca Olha aí E aí, Teca? Como é que? Muito prazer Tudo bem, prazer é todo nosso Cozinheira aí, Teca? É, a gente trabalha na parte Da preparação de marmitas Pra pessoa em situação de rua E aí, gente, que bacana E aí, a gente tá acolhendo o pessoal aí Os alunos são todos bem-vindos Pessoal muito esforçado É bem bacana, né? Quanto tempo você já tá aqui? No outro projeto que a gente tem Desde 2015 Olha isso É, desde 2015 Aí a gente veio pra cá Dá uma mão aqui na escola, né? E aí, junto com o pessoal Graças a Deus Estamos encaminhando aí Parabéns pelos Imagina Deus continue te abençoe É, a Movera Elipa é uma mãe Acolha todo mundo, né? Eu vim pra cá Eles me acolheram Eu tive depressão Síndrome psânico Olha isso E hoje curada Graças a Deus Com uma família Que abraça todo mundo Deus é maravilhoso Amém Obrigada Então, aqui na Movera Aqui a gente ensina bastante coisa A gente tenta aproveitar O máximo da gastronomia Dentro desses 45 dias Pra aplicar na vida deles A gente ensina merengue Pudim, flan, pavês Caldas Molhos, né? E assim E se você quer aprender Vem pra Mover! Vem pra Mover! Que legal! Aê! Gostei! Deixa eu entregar Estela Joias É o nosso patrocinador Do programa Um beijo, Maristela Esse presente é pro Renato Pode abrir, Renato Aê! Presente pro Joe Maristela Joia Pode abrir, aê! Presente pro Renato Patrocinador De chá Infusion Tea Que são chás calmantes Pra você ficar mais calmo Bom Aqui tem um presente Que eu vou dar Pra esse rapaz bonito Aqui que tá me ajudando Aê! Aê! Bonitinho Que é fundamental Na nossa vida Gente Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Nós não somos nada Sem Deus Isso é fato Né? E eu Em todos os programas Que eu faço Os meus convidados Os meus artistas Que eu recebo Depois eu quero Que vocês me sigam Lá no Instagram Arroba Giro da Gastronomia Eu falo do meu Deus Porque ele é maravilhoso Na minha vida Primeiro que eu saio de casa Eu volto Graças a ele Né? A gente Tem os nossos problemas Durante o dia Na nossa vida Mas ele nos mantém Vivas e fortes Né? Ele que nos fortalece Então eu falo do filho dele Filho dele é maravilhoso Jesus Quem é que conhece Jesus? Eu não tenho Pra dar pra todo mundo Eu vou sentir no coração Jesus é maravilhoso Aquele sacrifício Que ele foi Naquilo que ele fez 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 Porque ele ama vocês Tá certo? Cada um vai falar O que acha do mover Elipa Pode ficar nessa posição A senhora? Mover família Elipa é mover família Nós estamos aqui em família Olha Inclusão né? Inclusão social Amor Maravilhoso Oportunidades Respeito Carinho Gratidão Amor Paz Dignidade Terapia Cozinha Igualdade Esperança de um futuro melhor Perseverança Conquista Amor Felicidade Paz Empatia com o próximo Como é que é o grito de guerra? Papai Amor Amor Grito de guerra Como é que é? Quer aprender? Vem pra você Aê 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 Eu estou com a aluna Mari Ela é do curso de gastronomia Que está fazendo com o professor Joe E eu quero que a Mari fale Como é que ela chegou aqui No mover Elipa Né Mari? Como é que você chegou O que é o mover pra você? Então primeiramente Bom dia Bom dia Mari Eu fui aluna da primeira turma Do começo de tudo Bom Foi uma transformação na minha vida Porque eu cheguei aqui Com depressão Estava meio ruim E aí eu fui conhecendo as pessoas Fui fazendo as aulas E aí comecei a me tranquilizar Parei de tomar o remédio Enquanto eu fazia o curso Tomar esse carro E foi uma transformação Minha vida mudou completamente Eu só tenho a agradecer a Deus Por ter mostrado o mover Elipa na minha vida Os chefes que me mandaram mensagem pelo Whatsapp Para poder estar vindo E quem puder vir gente Venha porque É transformador Você esquece de todos os seus problemas Você se encontra aqui É com o coração de mãe É uma segunda casa E quem puder vir Está vindo fazer inscrição Venha e participa Porque vai ser gratificante Que linda Dá um abraço Que Deus te abençoe Muito sucesso Para você Que você cresça bastante Tenha bastante sucesso nessa área Amém Tá bom? Obrigada Linda Olha aí gente Trabalho da mover Elipa Você tem que ajudar Entre lá no Instagram Arroba mover Elipa Esse aqui vai ser a sableta Com creme de confeiteiro e coco E a gente vai finalizar Com uma geleinha de morango Tá meninas? Tá muito bonito esse cookie Tá ótimo Essa quantidade Tá bom A gente vai colocar numa tábua Vai arrumar Depois eu vou pra cá Pra ficar sempre limpo O local com a porta de maçã com vinho Já linda O que os alunos fizeram? Os alunos hoje Hoje eles capricharam Aqui tem uma mesa de sobremesa Com petit four Tem algumas tortinhas De creme patissier Com coco E merengue Aqui um bolo de fubá A gente fez uma calda de laranja Passou nele E finalizou também Com merengue e maçã de coco Uma compota de canela Ao vinho De maçã com canela E vinho E aqui também Umas tarteletes Essa aqui é uma base sablé Aqui tem um creme de confeiteiro Esse creme de confeiteiro Ele tem coco Finalizado com uma compota de maçã E aqui tem uma comidona bem caseira Simples Que a gente gosta Tem um arroz colorido Com legumes e ervas Feijão tropeiro Um frango assado Ele tá desossado e recheado Bem saboroso Tudo feito por eles Tudo eles que fizeram Esse ratatouille de panela Que geralmente o ratatouille Ele é feito no forno Esse aqui a gente usou uma paejeira Pra fazer Também pra deixar um pouco diferente E embaixo tem um molho Tem um molho Esse molho ele é composto por alho Cenoura, cebola Manteiga Tem um mix de cogumelo E tomates frescos Que a gente colocou por baixo Pra trazer um sabor Trazer uma umidade Trazer uma suculência pro prato E aqui tem algumas saladas Pra dar uma refrescância Porque tá muito calor Salada de folhas Tem uma salada de alface Com pepino fatiado Uma salada bem colorida Pra trazer bastante alegria e frescor Nesse dia hoje tá um pouquinho quente Que bacana, viu? Deixa eu falar pra eles aqui Vem cá, gente Eu quero dar parabéns pra vocês Vem pra cá Olha, que produção linda Parabéns Por tudo que vocês fizeram aqui Parabéns pela cozinha Parabéns pelos utensílios Pela organização Pela limpeza Parabéns ao professor John Parabéns ao Renato Muito obrigado por ter nos recebido aqui Obrigada, viu Renato? Que vocês tenham mais sucesso Fica aqui Que Deus abençoe vocês Abençoe o seu trabalho Viu, Joe? Amém Parabéns E vocês continuem sendo assim mesmo Lutando E fazendo melhor A gastronomia Ela transforma vidas Ela é maravilhosa E olha Vocês estão de parabéns O programa Giro da Gastronomia Agradece Viu, presidente? Parabéns Parabéns E o Joe Obrigado Que Deus abençoe E eu quero uma salva de palmas Pra você Que bom Eu quero agora Fica todo mundo aí Fazer o sorteio, né? Quem será que vai ganhar Esse avental lindo Da avental e companhia Nossos parceiros Eu posso tirar o papelzinho? Você acudiu, tu tira Quem tirar? Que eu Quero eu Né? Vamos Vamos chacoalhar bem? Chacoalha, chacoalha, chacoalha Vamos ver quem vai ganhar E ó, vou mexer mais ainda aqui, ó Vou mexer mais ainda, ó Aê Pode tirar? Nossa, ó Ih, senhor Eba Que lindo Vamos finalizar o programa Agradecendo ao John, ao Renato Agradecendo a cada um de vocês Por nos receber aqui Parabenizando mais uma vez Por esse trabalho lindo, né? Renato e Joe Toda a equipe A esposa do Joe aí E a gente vai estar sempre aqui Sempre que precisar Conte com o Giro, tá? A gente vem aqui gravar Vamos vir à noite aqui Gravar com o pessoal da noite Que eles estejam abençoando a vida De cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Joe Eu que agradeço Obrigada, Renato Obrigada a todo mundo, tá? Um beijo no teu coração Até o próximo programa Giro da Gastronomia E eu tenho certeza Que você amou Esse nosso giro de hoje Aqui no Movera Elipa Quer ajudar? Vem pra cá E claro Vem até aqui Conhecer o trabalho dessas pessoas Você vai amar E olha Vamos ajudar Porque Temos que ajudar Até o próximo programa Giro da Gastronomia E o nosso grito de guerra é Quer aprender? Vem pra Movera! E ó Vamos almoçar? Vem pra Movera! Vem pra Movera!